Rodada NBA começando! Rodada número 1! Começou agora, a temporada começou agora, a gente fez as previsões. Tem vídeo aqui, aliás, já vai lá, clica aqui, que a gente já meteu as previsões de 2021-2022. Pode ser que eu tenha errado algumas coisas, só pela primeira rodada. Mas a gente sabe que a NBA não quer dizer nada a primeira rodada. Tem time que ganha até novembro e depois não chega nem nos playoffs. O bom e velho, Inizia Ratsu, Finisia Katsu. Tá bom, beleza. Vamos falar dos dois jogos de estreia, e daí ontem teve muitas rodadas, hoje vai ter também, mas a gente só vai falar do primeiro dia e desse, de alguns que a gente selecionou. Vamos falar do primeiro jogo! Milwaukee Bucks, 127 Brooklyn Nets, 104. Passeio, passeio. Passeião? Podemos considerar passeio? Passeião. Nets sem Cari Irving, né, que a gente ainda tá naquela discussão das vacinas, que é uma coisa muito louca. Porque a pessoa que é residente de Nova York sem vacina, não pode jogar. Mas se você não é residente e joga em Nova York, você pode jogar? Então arrumamos uma solução pra Cari Irving jogar. É verdade. Cari Irving, more na Filadélfia, que é pertinho. Vá treinar todos os dias de helicóptero. Você tem residência na Filadélfia, você vai poder jogar seus jogos. Vai meter o Viola. Pra quem não sabe, o Viola é um antigo jogador de futebol, que quando jogava no Santos, morava em São Paulo. E ia treinar todos os dias de helicóptero. Então é bom ter dinheiro, não é mesmo? Mete o Viola! Ai, que delírio. Aí você pode jogar. Não, mas a franquia meio que afastou ele. Por uma questão, Steve Nash entende a questão de grupo, né? E sabe que é complicado isso entender se o cara vai jogar ou não, enfim. É, campeão, né? Entregaram o anel, né? Vamos falar da cerimônia, anel lindão, bonito. Toda a história do Yanis Atetokounmpo. Ele chegou em 2014, nenenzinho, olhando pra camiseta. Então assim, não desista dos seus sonhos nunca, churzeiros. Que o cara é MVP, campeão. E não tem ninguém melhor que aquele físico, né? Desculpa, gente. Tem uma frase dele que é muito legal, né? Quando ele fala, ah, mas você não sente a pressão? E ele falou, quando fizer essa pergunta pra ele, ele respondeu. I was not supposed to be here. Nossa senhora, hein? É que é bonito, é mais bonito em inglês, né? Não é não, em português é bonito. Não era nem pra eu estar aqui. É, exato. Gabriel, ele falou, não era nem supostamente. Não era pra eu estar aqui. Não, é, não. Não era pra eu estar aqui, porra! Mas é isso, não era nem pra eu estar aqui, cara. Eu tô aqui, entendeu? E é muito legal, é muito legal isso que ele fala. É, então o meu arco-bago já chegou colocando o Brooklyn Nets no lugarzinho deles. Que eles não estão, tem que saber defender, né? Um pouquinho, como é que é? Pois é. É difícil se adaptar. Ah, eles, essa questão do Kyrie Irving aí é meio complicado, Zé, acho, pra eles. Ah, eu acho que aí no Brooklyn vai se acertar defensivamente também, né? Mas precisa de tempo. Assim como os nossos amigos Lakers, né? Ah, então já vamos falar do Lakers. Cadê o Bruno? O Bruno tava aqui, ele ia dar risada. Lakers e Golden State Warriors. Gente, primeiro. Só celebridade, né? A Dele estava lá, quero falar esse momento, porque a Dele mora no meu coração. Lançou o videoclipe, sigam lá. Muito louca falando da Dele. Fala aí do Lakers. Como hoje eu estou com as línguas estrangeiras afiadas. Jack is back. Jack Nicholson tá lá de novo. Ai, que maravilhoso. Quer dizer, o John não tomou nada, né? Porque o Lakers continuou só jogando Anthony Davis e LeBron James. Cada um com 30 pontos e 11 rebotes. E aí o quê? É isso. O Estibull que não veio. Entregando a paçoca, né? O banco do Lakers que muito se falou, do plantel e tal. Levou uma surra, uma surra do banco do Golden State. 55 a 29 em pontos em comparação dos bancos. Isso que não tem nem Clayton que todo o Golden State, hein? Já vamos colocar isso. É, porque se tivesse que fazer Thompson, o Jordan, o que fez 20 pontos, seria do banco. Então, ou seja, mais um jogador do banco aí pro Golden State. O time muito bem treinado mais, uma vez pelo Steve Carey. E já começa empolgando o torcedor, né? Vulgo tiquitito. Vulgo tiquitito. E o Westbrook, gente, eu tô zoando, mas assim, é difícil pra ele. Porque ele tá acostumado com a bola na mão, de sempre ser o cara do time. E vai ser uma adaptação sofrida. Tanto é que o LeBron James, né, no pós-jogo, falou, gente, cheguei pra ele, falei, vai pra casa, vai ver uma série de comédia, tá tudo certo. Mas é isso, né, Lakers? Vai ter que correr pra aprender a defender esse time aí. Mas, gente, que dia é hoje? Outubro. É outubro. Em março. Em março a gente conversa. Calma, a gente conversa. Tem Carmelo Anthony também nesse time. Esse é o melhor time, gente. Sério, sem zoeira. Sem zoeira. No papel. No papel, mas é. É, como eu falei, é o melhor time. Calma, gente. Em 2014. Vamos ver se em 2021 também vai ser. Nossa, Guilherme, como você é cruel. Tá, vamos falar de jogo de ontem que você tava. Cruel? Mas você não ia falar do... Cruel, Joel ou Cruel. Joel e Embidão. Ah, muito dos trocadilhos. Nossa, Carolina, como é que a gente faz? Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Eu tô gostando. Eu tô feliz. Eu ia pro New York Mix, mas você ia ficar chorando. É, mas é que você... É porque eu já puxei, né? Você falou cruel. Eu falei, pô, Joel ou Cruel. Então vamos, Philadelphia e Pelicans. O duelo dos escorraçados, como é que chama isso? Zion, Williamson e Ben Simmons, jogados na sarjeta. Sofram! É, o Zion deu uma exagerada no hambúrguer. No Zion, sério. Não dá, gente. Tá muito fora de forma. Não tem como. Não tem como. Tá machucado. E ele podia ter jogado, pelo que eu entendi. Ele podia ter jogado, mas aí... Não, mas é que lógico, né? Ele tá recuperado, tá, mas... Você vai acelerar a volta dele? Não, né? Você olha pro cara. Fala, hum, voltou de pé quebrado. Ah, vou treinar um pouquinho aí, vai? Vamos ver como é que vai. Vamos pouco a pouco. Mas tudo bem. Eu quero... Vamos falar do Philadelphia, porque essa pré-temporada foi tipo o quê? Com muitas emoções no Philadelphia. Oi. O Ben Simmons... O Ben Simmons não queria jogar. Tá, explica desde o começo. O Philadelphia, o seu Doc Rivers e seu Joel Embiid, quando eles perderam pra Atlanta, não protegeram o Ben Simmons, né? O repórter perguntou lá pro Doc Rivers, ah, você acha que o Ben Simmons é o armador de um time campeão? Ele falou, não sei o que responder isso agora. Você pode até achar isso, mas você protege seu jogador. Foi muito feio isso. É. O que é desnecessário? Tá errado? Não tá errado. Mas você mais vai ser o jogador. Mas você não pode falar isso no fim da temporada, o cara já tava com a cabeça assim, desse tamanho, e aí você manda uma dessa, aí ele não se apresentou, o pessoal, os jogadores queriam conversar com ele, queriam ir até Los Angeles pra conversar, como ele falou, nem venham, que eu não vou atender vocês. E aí a galera da Filadelfa ficou meio brava. Com razão. Com razão, só que aí beleza, você não se apresenta, amigo, você tem um contrato. Hum, hum, hum. Então se você não se apresenta, eu vou descontando o seu contrato aqui, os jogos que você não vê, e tal, aí resolveu que voltou. Aí voltou a treinar. Naquela má vontade, tem até imagem dele com o celular no bolso, no meio do treino. Mas meu Deus, gente, o que acontece com as pessoas? É. Você vai da trela, cara, você vai da trela. Romário tá aí pra provar que, assim, Romário, por que que não treinava? Maradona, que não treinava? É, Romário tinha fama de não treinar. Não dá pra comparar, mas é, não me acha. Dá pra comparar bem em cima. É, não dá. E aí, tipo, amigo, você quer meter essa aqui, eu não quero ser trocado, você chega no treino e treina pra cacete. Você não dá amigué ficar com o celular no bolso, querendo falar que você é superior, sendo que você não tá jogando nada, temporada, aí a gente tá vendo o que você tá fazendo. Você foi rookie of the year, não sei nem como isso aconteceu na sua vida. É, Donovan Mitchell que eu digo. Donovan Mitchell é... Sério, bem em cima. Sem condição. Deve mais. Ai, desculpa, gente. Porque no treino pós esse que ele estava com o celular no bolso, o Doc Rivers falou que ele precisava fazer um exercício, ele falou que não ia fazer, ele falou que você precisava fazer exercício, ele falou que não ia fazer, então você precisa ir para casa. E tirou ele do treino. Depois disso ele foi suspenso, um jogo pelo time, por mau comportamento justamente. Tudo bem que o Filadélia foi jogar na tabela e falou, ah, o Pelican tá pra suspender. Tá, tá, beleza. Essa também, né, gente? Porque se fosse o Lakers ia suspender. Mas eu acho, mas eu acho que, e aí o time, o Joel Embiid falou que eles tiveram, eles foram jantar e que tudo junto, isso é uma merda, é uma porcaria. O time já tá se reunindo, jantando junto, aí o cara que entrou no lugar dele, o Therese Max, o Maxey, como te chama? Therese Maxey. Maxey. Ele meteu 20 pontos, 7 é bota, então jogou bem. Joel Embiid já deu entrevista falando, eu não me importo com ele, ele faz o que ele quer. Não vou ser babysitter. Não vou ser babysitter de moleque, tem razão, o Joel Embiid, então tentou esse rolê, acabaram de ser entre 17 a 97. É isso, a treta vai continuar, essa temporada vai ser linda. Teremos muitos capítulos dessa novela. Então vamos falar do seu jogo, Boston e New York Knicks. Eu já estava pronto pra voltar pra casa, porque eu estava com sono, porque eu durmo cedo, e aí o seu Evan Fournier foi dobrar no Jason Taylor, que tava caindo no chão. O que aconteceu? O Marcos Smart ficou livre de três e empatou. Mas antes dessa bola, eles também tomaram uma de três ali. Do Jalen, mas aí beleza, aí total match, o Jalen Brown, que arremessou do logo, fez um step back do logo. É, verdade. Muito difícil aquela bola. E foi ele que facilitou a bola do Marcos Smart pra empatar o jogo. New York Knicks ganhando o jogo. Spike Lee com a galera inteira lá. E aí tipo... Walkman, Tracy Morgan, Michael J. Fox, gente. De volta pro futuro, melhor filme, assistam. E assim, é maravilhoso. E aí o Knicks mora no meu coração, gente. Porque o Knicks é... De Nova York, só por causa disso. É cagado? Ele é cagado, né? Quando sai que tudo dá certo, pode ser que aconteça alguma coisa. E aí, duas prorrogações. Mas aí o Forniers... É, não, daí ele se redimiu. Porque ele meteu acho que quatro bolas de três só na prorrogação. Foi. Então ele realmente jogou muito bem. O jogo foi pau a pau até o final. Duas prorrogações. Pô! E o Marcos Smart foi desplicente alguma hora lá. Que ele quis enterrar, quis fazer uma desgraçada. O Jalen Brown. Jalen Brown. Mas ali, na verdade, uma foi o Schroeder que errou uma bandeja. E o Jalen Brown que errou enterrado. Mas ali ele tava com as perninhas mortas. Ah, vai fazer uma bandejinha. Ah, mas tá no momento. Quarenta e seis no jogo. Vou dar uma danga aqui. Mas não tem nem perna. É, mas na hora você acha que você tem. Ah, tá bom. Então tá bom. E aí, vitória do New York Knicks, graças a Deus. Mais jogão contra o Boston. E estreia, né? A técnica, o estreante do Boston. Sim, o Wimildoka. É o time jogando muito bem. Fala na câmera. Eu vi, eu vi. Fala na câmera, amor. É, viatíssimo. Tudo bem. Nota! Oito e meio. Tudo bem, amor. E aí, teve um outro jogo lá de Denver. Ah, eu era pra falar um beijinho. É, só pra me desculpar. Ah, eu falei. Tudo pra porra. Eu tinha falado o Denver e do Phoenix. Mas eu quero falar só porque o Joe Kitty é... Então vai lá. Joe Kitty. Vai na fé. Ô, Joe Kitty. Agora o meu coração jogou muito. É, MVP provou aí, né? Que tá nessa temporada vindo como. É, pra ganhar de novo. Pra levar o time pra final. É, de um Phoenix que, né? Finalista das finais. Também com probleminhas lá. Porque não ofereceram a extensão pro Dan Rayton. Ele tá meio chateado. Ah, mas ele também quis uma... É, mas ele jogou bem. Ele merece... Será que eles não fizeram nada. Não, porque eu entendo o Phoenix. É, eu entendo o Phoenix. Eu entendo o jogador. Eu entendo os dois lados. O Dan Rayton quer um contrato no nível de Trey Young e Luka Doncic. Nem vou falar do Luka Doncic. Pronto, só a cara já respondeu. Desculpa, Mico. Não dá, né? Meu amor. Enfim. Meu amor, desculpa. A gente tem que saber das capacidades. É, não, tá bom. E ele tá no direito dele. Você pede. Você pede. Mas ele jogou. Jogou bem. O Phoenix começa jogando em casa perdendo com derrota, né? Então é... Tá muita coisa pra rolar ainda. E de novo, né? Estamos em um... Não, e aí eles estavam ganhando do Deaver, né? Estavam no primeiro tempo. Muito bem. E aí o Deaver falou... Tio Kite, 27 pontos e 13 rebotes. Tio Kite. Charlotte Hornets e Indiana Pacers. Por que nós vamos falar desse jogo? Fala, Dô. Tio Kite tava perdendo por 23 pontos. E virou. Lamelo Bolto, 31 pontos. 9 rebotes, 7 assistências. Gordon Hayward, 27 pontos, 5 rebotes. E mais do que nada a recuperação, né? Sensacional aí. O Indiana também jogou muito bem, né? Com o... O Saboninho. Saboninho. Tinha feito 22 pontos no primeiro tempo. Terminou com 33,15. Chris Duarte, novato, aí com 27 pontos e 5 rebotes. 6 bolas e 3. Mas não foi suficiente. Pô, você viu o estilinho do Lamento chegando? Não, gente. Eu não consigo essa... Ó, é o... Ele chegou com o carro verde-limão e o terno verde-limão. Maravilhoso. Essa é a minha moda? Eu não tenho de moda. Essa é a moda combinar roupa com o carro? É, pra quem pode, né? Então tá bom. É o precioso preto, então tá bom. Tá ótimo. Mais fácil. É mais fácil. É isso? É isso. Então tá bom. Curta, compartilha e comente. Deixa aqui o seu comentário. O que você acha que vai rolar nessa temporada? Vamos colocar aqui. E o Lakers? E o Westbrook? O que vocês acham? O que vai rolar? Deixa aí seus comentários. Vamos dar umas curtidinhas aí. Vamos reanimar esse canal. Nossas redes sociais. Nossa, sigam as nossas redes sociais também. Manda esse link lá no grupo do WhatsApp pros seus amigos pra assistirem. Esse vídeo vira podcast. Manda pra galera pra assistir também. Siga as nossas redes sociais que eu já falei, mas todas as nossas pessoais. E a do canal Chuá, porque vai reanimar agora. O negócio vai ficar muito louco. Semana que vem, tamo aí. Segunda-feira tem vídeo, segunda e quinta, hein? Já tô colocando aí como promessa que cada um se vire no rolê. É nóis! Então tá, beijo, tchau! Beijo, tchau!